E fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui, né, no Rebaixados Elite Brasil E como vocês já viram aí, né, no título e na capa do vídeo Hoje eu vou tá ensinando vocês a fazer um bug que eu acabei descobrindo aqui no jogo, né Como vocês sabem, né, o Rebaixados Elite Brasil agora tá com um bug, né Não sei se o Seb ainda viu esse bug, mas tá com um bug, rapaziada De quando você pegar um carro que tem uma skin, ele fica assim, skin Mas fica com algumas coisas, igual o carro da polícia Eu fiz esse bug e só ficou a sirene em cima E hoje eu vou tá fazendo esse bug ali, né Com a, mano, com a satira quadrada aqui, ó Do gás, tá ligado? Pra isso você vai tá pegando, né, a skin da saveira do gás, né Bora tá pegando ela aqui, ó Ela vai tá aparecendo aqui pra vocês, ó Muito da hora mesmo, ó E aí a gente vai fazer o bug e onde vai ficar só aqui, ó Os gases e esse babulhinhozinho aqui em cima Que eu acho que é uma caixa de som pra avisar O gás passando, tá ligado? E você vai tá fazendo o quê? Aí você vai tá vindo aqui na concessionária de veículos, né, rapaziada, ó E vai tá pegando mais outras saveiras com gás, ó Ó, vem aqui, ó Pega outra Essa parte é muito importante vocês prestar atenção, ó Você vai pegar outra saveira com gás, ó Vai ficar Você não vai mexer naquela saveira Deixa ela ali E bora pegar essa daqui E bora tá indo ali na oficina de veículos, né Na oficina de carros, ó Bora tá indo aqui na oficina de carros pra vocês verem Aí você vai tá chegando aqui, ó Bora chegar aqui, ó Aí você vai tá chegando aqui Vai apertar aqui pra modificar o carro Vai vir aqui na opção de cor Vai vir aqui, ó, na plotagem E vai deixar assim E vai sair, ó Deixou assim, rapaziada É agora que a mágica acontece, mano, ó Quer ver, mano? Olha isso, rapaziada, ó Ó, a saveira ali, ó Já tá toda preta, mano, ó Olha isso daí, rapaziada Ó, a saveira toda preta E só com os botijões de gás ali E com aquela caixinha de som em cima, né Pra avisar que o Unicai está passando, ó Muito da hora mesmo, ó, rapaziada Fica como se fosse um carro original Aí vocês me falam Felipe, eu posso trocar a cor da saveira Pra deixar ela vermelha Pra ficar mais bonito Não, rapaziada Porque se você for lá e trocar a cor da saveira Vai acontecer um bug onde vai voltar a plotagem, ó Vou tá colocando aqui a capota Não te como, ó Fica bugado, tá ligado? É como se fosse uma saveira original Isso daqui só fica com essas paradas de gás, ó Bora tá abrindo aqui, ó Ó os gases aí, ó, rapaziada Muito da hora mesmo, ó Comentem o que vocês acharam, mano Desse bug Eu acho que o Sebi ainda vai ver esse bug, né, mano Muito da hora mesmo Olha isso daí, rapaziada Bugzão do gás Foi descobrir esses dias, mano Provavelmente todas as skins aqui Vai acontecer isso, tá ligado? Provavelmente, ó Bora tá vindo aqui, ó Bora tá pegando aqui a... A Kombi E bora ver se acontece o mesmo bug, ó Porque tem quatro skins da Kombi, ó Provavelmente a Kombi vai ficar só com aquele megafone ali em cima E a do correio vai ficar só com as paradas lá de dentro, né Só com as caixas, ó Muito da hora mesmo, ó Essa escolar aqui vai ficar básica na mesma, ó Muito da hora mesmo, né, rapaziada Comentem o que vocês acharam E aí sim, rapaziada Eu vou finalizando esse vídeo Então, porque se você gostou desse vídeo Deixa muito seu like E aí sim, muito... Mano, peço desculpa aí pra vocês A demora do vídeo, né Deu uma traçadinha Tava resolvendo aqui umas paradas no meu seu, tá? Tchau, rapaziada E aí sim Vou finalizar o vídeo E aí sim, também Falou Fui Fui